Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com o nosso sério de Geotech Force 2 E galera, é o seguinte, estou aqui na loja porque no vídeo passado eu esqueci de mostrar pra vocês aqui o pack onde eu peguei os samurais, tá? E algumas pessoas me perguntaram, porra, viste, tem alguma carta que você pegou do laboratório? Tem sim, tá? Tem algumas cartas mágicas e armadilhas É só vocês darem uma olhada lá no deck que... Acho que tem algumas cartas mágicas e armadilhas que não tem como conseguir nesses packs normais aqui Então é isso galera, olha só Esse aqui, esse pack, o Sinal Celestial, você libera depois que vence o torneio do Slifer E esse aqui você libera depois que vence o torneio do Ra, tá? E próximo vídeo vai ter o do Obelisk Eu vou fazer o torneio do Obelisk, eu acho que a gente vai liberar mais um pack, tá? Então é isso, só pra mostrar pra vocês aqui, então vamos aí pros eventos Bom galera, estou de volta aqui Então, olha só, eu estou com o quinto coração com o Hazelberry, tá? Deixa eu sair aqui do mapa E com o quinto coração a gente libera mais um evento dele, tá? Ah, eu dei uma modificada no deck Ai, droga, esqueci de mostrar Depois que eu acabar essa batalha aqui eu mostro pra vocês, tá? Eu fiz uma modificação no meu deck e no dele, tá galera? Coloquei algumas cartas e tirei algumas cartas também Você veio falar com a Andréia Achei que a Andréia poderia saber a Norsan A Andréia e a... E a Deweez, né? Pelo amor de Deus As duas personagens mais chatas do jogo de todos os tempos, cara Não tem nem como Vendo nós dois usamos um deck de Dino Meu, Hazelberry, malandrão, rapaz Ah, é? Então Andréia Andréia Sabe de alguma coisa? Hum, bem lendário Um... Ah, não sei, desculpe Ah, bem, se você descobrir alguma coisa, por favor, me avise A propósito, de qual dinossauro você mais gosta? Eu gosto mais dos... Teterópodes A Andréia Hum, Andréia Andréia Acho que me lembro de você dizer que gostava de... Saurópodes Meu Deus do céu, velho Caraca Que desgraça é essa? Você pode... Você está sempre falando sobre eles Hum, bem Os Saurópodes são legais Também Mas eu gosto dos... Terópodes Você realmente sabe de alguma coisa sobre dinossauros? O conhecimento de Andréia e o deck dela é incrível Eu poderia te perguntar o mesmo Você sabe alguma coisa sobre dinossauros? Bem, o quanto é o seu deck? Saber apenas no... É, mas é... Bem, se é assim que você vai ser... Se é assim que você vai ser Acho que não tenho escolha a não ser duela com você O deck da Andréia não vai perder para o seu Me... Mostra ele, Andréia Vamos lá, vamos derrotá-los Os dinossauros Vamos, Ravish Vamos mostrar aí esses esquisitos... Essas esquisitas O que realmente é o poder do dinossauros E... Bora, Mãe Nobre Que discussão mais bosta, hein? Caraca Caraca, é beleza, né? Tá, a gente vai jogar em segundo Eu acredito que o deck ficou um pouco melhor, tá? Sem a... Sem aquelas cartas de... Como é que é? Reptil, né? Que tem a estratégia da ultrapílula da evolução Eu acho que ficou um pouquinho melhor Aí, minha mão veio legal E o Hazelberry tem muita carta boa, cara Ele tem esse Snack Steel aqui Que não tem como conseguir na parte 1 Peraí Snack Steel E eu nem sei onde é que vem, na verdade Ah, beleza Ele ativou o... Ele tirou o encolher Tá, eu acho que não é uma boa eu colocar o campo de dinossauro, né? Eu vou colocar isso aqui pro Hazelberry Isso aqui E acho que eu vou invocar esse bichão aqui Ela não destruiu Maravilha Eu não vou ativar por enquanto o campo de dinossauro Nossa, não é da destruição Desgraçada Inclusive, essa carta não é mais proibida não, né? Aqui no Tag Force 2 ela não é proibida Ela é bem interessante pra deck burning Tá, é isso Eu vou passar o turno Está na desvantagem aqui Ai, meu Deus Não, vou deixar não Sai! Nossa senhora Filha da mãe Ela tinha enterro prematuro E é foda que eu não vejo nenhum dinossauro de 8 estrelas Se tivesse vindo eu tinha invocado Ah, ele tá com o robô oportunista Beleza Snack Steel Nossa senhora Que regaço Que isso, cara Tá, eles ganham mais mil por causa do Nossa, a Heavy Storm É, mas tirou três sarautas pro bicho dela, né? Ganhamos E na verdade eu faleceu demais, né? Se não tivesse vindo um monstro a gente não tinha ganhado Tá só pra zoar Deixa eu botar aqui o campo E ganhamos Aí, galera Esse foi o sexto evento, né? Sexto evento de coração Agora só falta mais um Quer dizer, nesse vídeo eu vou fazer só mais um Aí Depois do torneio eu faço os outros dois E a gente zera com o Hustleberry, tá, galera? Eu ainda não decidi qual personagem que eu vou fazer parceria, tá? Mas eu tô pensando em fazer parceria com o Aster pra montar deck de Herói do Destino, tá? Eu não sei ainda, tá? Eu tô pensando, tô pensando com o que eu vou fazer Porque eu também queria fazer parceria com o Chess Com o WXYZ, tá ligado? WX VWXYZ Dinossauros bem, os bons, os ruins Não existe isso Sim, suponho que você esteja certa sobre isso Não existe dinossauro bom ou ruim Existe sim, todos são ruins, né? Mas beleza Tenta ficar no assalto com o dinossauro pra tu ver se é uma arrombada Andréa, me desculpe Andréa, desculpe por tudo isso Eu só queria fazer de mim outro dinossauro amigo Sim, eu gostaria muito disso Ótimo, bem, eu tenho que ir Mas obrigado pelo duelo Ravest, vamos continuar procurando por alguma pista Cara, ele tá procurando por alguma pista? Ele tá procurando por quê, velho? Eu não tô entendendo porra nenhuma esse evento dele, não Beleza No anime ele faz isso? Ele procura por alguma coisa? Sei lá, nem lembro Bom, galera, então vamos para aí o sexto evento, né? Tá, galera, tô de volta aqui Então Vocês viram que eu tava com 42 mil DP Eu gastei alguns DP pra conseguir o próximo coração, tá? Comprando o sanduíche de ovo dourado Eu comprei quatro aí no quinto Acho que veio o sanduíche de ovo dourado Aí eu pongo o coração direto, tá? É o melhor jeito pra você conseguir o coração, tá? Ovo dourado Lá na loja É uma pena que é carinho, né? 500 DP, mas Ao que parece, a taxa de Aparecimento de É... Sanduíche de ovo dourado É mais alta, tá? Parece que aparece com mais frequência Eu lembro que lá no Tag Force 1 Demorava pra caramba pra aparecer Pô, galera, então é isso Vamos fazer aqui o segundo evento aqui O sexto, na verdade É, no outro eu tinha falado que era o sexto, né? Não Foi o quinto, agora o sexto Vamos nessa Ele acontece aqui Aqui é pra onde minha perna estava me levando Ah, é, né? Essa perna dele É porque lá no anime ele tem uma perna Mano, é uma das histórias mais bizarras que existe no Yu-Gi-Oh, cara Porque é o seguinte O cara, ele sofreu um acidente Enquanto desenterrava lá os ossos O que que os médicos fizeram? Os caras... Essa porra... De onde são esses médicos, cara? Olha o que os médicos fizeram Pro cara não perder a perna, né? Eles botaram um osso de dinossauro na perna do cara Caraca Esses daí são formados, hein? Medicina, esses aí são Até minha avó sabe mais de medicina que esses malucos Mas beleza Tá Como é que o cara sofreu um acidente? Perde a perna Em vez de... Os caras pegam e botam um osso de... Legal, legal, né? Legal Acredita ou não Essa é a história dele no anime, tá ligado? Aqui também parece que é a mesma coisa Essa é a história dele, né? Eu acho que no mangá, não sei Porque no mangá é meio diferente do anime Ok, Ravish Vamos cavar lá e... E seguir Mano, de onde veio esses médicos? Caraca, essa porra Pela madrugada, hein? Sem card lendário aqui também Ok, vamos cavar ali agora O cara tá cavando, velho Só sei que dessa vez vamos encontrar Meu Deus, chegou A trupe do barulho aí, ó Não conseguimos encontrar o card lendário Não conseguimos encontrar o card lendário Vamos, estou cansado Ravish Tirando O que vocês estão fazendo aqui? Ah, buracos por toda parte Isso é algum tipo de jogo ou algo assim? Mano, tem buraco nenhum Esse cara tá ficando doido Olha aí Tem buraco nenhum na... Pé do rio ali, tá ligado? Esse cara tá aí maluco Jaden Cyrus A verdade é que estamos procurando pelo card lendário Ah Essa voz Eu não perdoo A destruição da natureza A gente tá cavando o chão, meu filho Não tá, caraca Derrubando a árvore, não Caraca O cara é louco, tá ligado? Ei, Demo Você ainda está treinando nessa floresta? O que é com esse cara? Parece um selvagem Ih, o cara é mó maluco da copa O cara é mó maluco da copa Pulando do meio do mato lá E dando um gritão na cara dos alunos Tá ligado? Se não parar eu irei duelar com você Ah, desculpa por cavar todos esses buracos Se você se desculpar Significa que vai consertar todos os buracos Do jeito que estavam Ah Mas não conseguimos encontrar o card lendário Em nenhum lugar que cavamos Como é card lendário? Você procura um card lendário? Ah Comprar Se você tirar Se você treinar a compra Você vai descobrir na hora É Você vai descobrir na hora Não seja tão descuidado Não estou sendo descuidado Meu osso de dinossauro me trouxe até aqui O osso da perna do cara Que um médico de Taubaté colocou Tá ligado, meu irmão? É foda Se você diz Mas não encontrou o card, certo? Isso significa que você não é com Não é um com a natureza Eu vou encontrar Você vai ver Mas como você Ousa falar mal dos dinossauros Este duelo começou Ah, interessante Eu vou te mostrar os resultados Do meu treinamento Ah, no caso de compra Eu não sou ruim Conte comigo Ok Vamos duelar juntos E vamos mostrar o poder Na natureza Beleza Eu também posso Ser bem selvagem Até com minhas próprias mãos Às vezes Isso não é exatamente o selvagem Que eu estava pensando Isso está ficando interessante Boa sorte a todos Ah Esta é uma combinação interessante De várias formas Vamos rovestir A hora do duelo Caraca Vou duela contra o Jesse Caramba Que merda Esse deck dele é muito chato Eu não gosto não De Eu acho o deck de Freira de Cristal Muito chato Muito difícil de vencer Inclusive o Jesse Também poderia ser um personagem Que eu Que eu posso zerar Também O deck é fácil de montar O deck de Freira de Cristal E ele é bem forte também Compra desanimada O nome do deck do cara Beleza O Hazelberry Já começou Mandando tudo Se o cara mandar O Heavy Storm Agora fodeu Ah legal O cara está com 50 mil anjos Ali na mão Que porra Que porra é essa Eu acho que Eu vou botar Cybersaurus Você vê que eu já Podia colocar O Driceratops Tá Eu vou ativar isso aqui Ah não Não devia ter ativado Cara Eu não devia ter ativado Porque o Daemon Ele não tem cartas mágicas E armadilhas Destrutivas Eu devia ter guardado Essa carta pro Jesse Que o Jesse Ele é meio chato Com essas cartas Tá Vou fazer o seguinte Vou botar Cybersauro aqui Vou atacar com O Bichowski aqui Mimico Negro LV3 Olha essa carta É interessante Inclusive Deque de Mimico É muito legal Montar Se você combinar Deque de Mimico Com o Vírus Fica muito legal Bem interessante Futuramente Aí eu posso montar Depois Quem sabe O foda É que o Bichowski Não está sem nenhuma Carta na mão Nossa senhora Esse tigre Do cacete Ah não Ele está com Uma carta na mão Beleza As férias de cristais Elas nunca são destruídas Em batalha Quer dizer Elas são destruídas Só que elas ficam Na zona de Carta mágica E armadilhas Beleza Vai me dar Mil pontos de vida De novo Essa porra Caraca E acho que Vencemos né Esse maluco Realmente é muito ruim Cara Esse demo Ele usa um deck Estilo do Nova Tá ligado Só de puxar E tal Vamos ver se vai ter Alguma coisa aí É o mímico Mímico de novo Tá ligado Aí vencemos Caraca Vai ter vida em graça Que é a Biblia O cara é muito ruim Vencemos Eu acho que Eu acho que não sou selvagem Eu acho que não sou selvagem Não sou o suficiente Me Perdemos Eu ainda preciso treinar Mas eu quero que você Que duelo tag Que duelo tag selvagem Que duelo tag selvagem Inclusive depois eu vou montar As cartas mágicas Tem sete Eu acho que eu tô pensando em botar mais um Tirando condutor Porque essa carta Essa carta aqui Ela tá vindo bastante Já que eu botei três Tá dando pra fazer Estratégia legal Coloquei dois julgamentos solene Coloquei mais o que Coloquei o Sete ferramentas do bandido Também Pra ter uma Pra ter uma destruição ali De armadilha né E é isso aí Acho que foi isso que eu mudei no deck Agora deixa eu mostrar pra vocês O deck do Bastion tá Ficou com 40 cartas Eu coloquei bastante carta boa Inclusive eu até não Eu nem coloquei o Ah botei sim Botei sim Eu achava que eu não tinha colocado Super tirando condutor O estranho do deck dele É que tem um rato gigante Ah é Eu botei um rato gigante também Lá no meu outro deck No meu deck Cara O deck dele até que é bem legal Tem bastante carta boa O roubo precipitado O enterro prematuro Aí eu coloquei Sete ferramentas do bandido Duas E coloquei dois julgamentos solene Tá Essas cartas aí são ótimas Essa aqui eu não Eu não coloquei três não Não Botei só duas E acho que foi só isso Eu tirei alguns dinossauros Meio bosta E coloquei esses dois aqui Ficou faltando botar Outro dinossauro desse Verdade Com três fica melhor E acho que foi isso Acho que foi um bom deck dele Combo legal e tal Sempre tá vindo as estratégias boas Quando eu faço tag do eu Bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo No próximo vídeo A gente vai fazer o torneio Do obelisco E esse desgraçado Sai do meio Pra mim Conseguir pegar as cartas Que tão lá do outro lado Ali do outro lado Do rio Então no próximo vídeo A gente vai fazer o torneio Do obelisco E depois do próximo vídeo A gente vai encerrar A campanha com o Hasselberry E eu já vou escolher O meu próximo Personagem da lista 1 Pra zerar Lembrando que Lembrando que eu vou zerar Com todos os personagens Da lista 1, tá? Isso inclui o Jaden Que eu vou ter que fazer Deck de início parcial Que eu odeio Cara, como eu odeio Deck de início parcial Com o Jaden Com o Chess Que vai ser muito legal Também montar o deck dele O VWX e Pão Z Ok, mais o Cyrus, né? Eu vou montar o deck de Roid Finalmente Mais um deck de Roid aqui E com o resto da galera O Zane tá na lista 1 Eu não lembro Alexis eu acho que tá também Ah, então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Próximo vídeo Torneio do Obelisco Então é isso Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui galera